E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa. Galera, tô muito de boa hoje. Por quê? Por que a Max tá de boa? Não sei. Tamo começando aqui mais um dia e hoje eu tô aqui nos Estados Unidos ainda, igual eu falei pra vocês. Eu vou passar um tempinho aqui das férias que eu tô tirando. Esse tempinho é meio longo. Vai tá falando aí de coisa de um mês. Mas já se passaram alguns dias, então tem um tempo ainda até eu voltar pra Londrina. E bom, vamos começar aqui mais um dia. Mais um dia de aventuras aqui nos Estados Unidos, né? Vocês viram que andou acontecendo muita coisa aqui. Já tomei multa. Trágico, trágico. Cortei o dedo. Aluguei um carro, devolvi esse carro. E bom, pra começar o dia, vamos comer. Afinal, vocês sabem, gordo é foda. Quanta gordura. É, mano, vocês sabem o jeito que é. Gordo quer ficar comendo. Ih, faz parte, né, mano? Comer é bom. Bom, vamos sair daqui agora. Vamos lá comer. E aproveitando que a gente tá indo lá comer, eu vou mostrar pra vocês o jeito que é as ruas aqui. Eu peguei o Mustang do Rabicó emprestado. Dessa vez eu não peguei escondido. Ele me emprestou, você acredita? E eu tô indo lá e eu vou mostrar pra vocês aí o jeito que é as ruas aqui. Vocês vão curtir. Vamos ver. O Mustangão tá ali e... Bora ligar, né? Uou! Ó! Aí sim, hein? É o Mustang, fio. Acredita. O Mustang do Rabicó tá só o cano. E, mano, falar pra você, hein? O negócio aqui deu um barulho top. Top mesmo. Não tão falando do barulho, assim, muito top. Bom, galera, estamos chegando ali no restaurante. Tá eu e o Mycola aqui e a gente tá de Mustangão, ó, só o cano. E, mano, o negócio aqui é louco. Vou te mostrar aqui pra vocês o jeito que é a rua aqui. A rua aqui, galera, é muito diferente. Muito mesmo, mano. Tipo, as ruas aqui são muito diferentes. Olha aqui pra vocês verem mais ou menos o jeito que é o sinaleiro. Olha o jeito que é o sinaleiros. Olha o tanto de sinaleiro, galera. Por que tem esse tanto de sinaleiro? Porque é um pra cada faixa, ó. Esses três são de três faixas e esses dois aqui, ó, é pra virar. Que, no caso, é onde tá parado aqui o Mustang e onde tá parado ali aquela caminhonete do tiozão ali. E a gente vai lá pra aquele lado, mano. Vai abrir a setinha e vai ficar verde. É bem diferente, né? Porque vocês devem ficar pensando, mano, esse negócio não quebra, não? Esse monte de sinaleiro pendurado ali e, tipo, não arrebenta o fio, não cai? É um pouco estranho, é um pouco cabreiro. Mas não quebra, não. Pelo menos nesse tempo que eu tô aqui passeando, eu não vi nenhum sinaleiro caído ainda, pendurado, nada. Parece ser bem firme esse negócio. Afinal, olha o tamanho do poste que segura o sinaleiro também, né? Olha lá. É bem fortinho, né? Acho que vai abrir, hein? Vai abrir. A gente já tá chegando no lugar de destino. E bora comer, né, moleque? Vocês sabem. É falta, filho. Comer, vai, cara. Eu sou muito fome, mano. Você enquadra da polícia dessa vez? Graças a Deus, né? Oremos. Tomara. Que Deus nos proteja nas viaturas. Porque hoje ninguém trouxe passaporte. Não trouxe passaporte nem habilitação. Esqueci lá na casa. Nem eu se pegar nós. Vamos bem de boa. Vamos bem de boa, porque senão pode dar ruim, né, galera? É verdade. Que é cheio dessas lojinhas, sabe? Com vários estacionamentos, assim. Tem um monte de estacionamento e um monte de outlet, lojinha, restaurante. Tem de tudo. É como se fosse, tipo, o shopping do Brasil. Só que tem, tipo, em vários lugares da rua. Vários. Tipo, tem tanto desse lado, quanto daquele lado. Tem muita coisa aqui, mano. Aqui é bem diferente, galera. Essa parte, assim, de loja de roupa, loja de tênis, restaurante. Eu acho que vocês vão perceber, ao longo da viagem. Eu não sei se vocês gostam que eu fico mostrando esse tipo de coisa. Afinal, o que eu vejo nos comentários aí é a galera pedindo pra fazer vídeo das interesseiras e pra mim ficar empinando de moto aqui, entendeu? Muita gente não pede pra mostrar esse tipo de coisa. Mas, se vocês quiserem, vocês vão comentando aí que eu vou mostrar. Ó, o lugar que a gente tá chegando é aqui. Bom, e agora que a gente acabou de chegar aqui no restaurante, vamos comer. E assim que a gente terminar, eu volto com vocês. Beleza? Já que a gente pegou o carro do Rabicó, vamos colocar a gasolina aqui, ó. Porque nos Estados Unidos funciona da seguinte forma. Eu já aprendi aqui o jeito que funciona pra você abastecer. Funciona da seguinte forma. Tem que colocar o cartão e tira o cartão. Ele pede um momento. Autorizou a compra. Aí, o que eu vou pegar e vou fazer? Vou colocar o código postal. Ai, meu Deus, você lembra? Autorizou. Coloquei qualquer código postal aqui. Não sei pra que que pede. Mas, aí ele pede a pegar esse aqui. Acho que já tá pronto, né? E eu mesmo vou aqui e coloco pra abastecer, ó. Quanto você colocou? Vai à vontade, né? Ah, tem que colocar aqui, ó. Aê, moleque. Ah, agora sim. Colocar 10 dólares aí pro Rabicó. Vocês falam, ah, 10 dólares, que mexaria. Galera, 10 dólares é quase metade do tanque. Quase metade. Eu enchi o tanque da Mercedes, sabe com quantos? Com 25 dólares. Pra não falar que eu sou ruim, vamos colocar 15, já que eu tô com a mão aqui no botão. Tá bonzinho hoje. 15 doleta. Rabicó nunca viu tanta gasolina nesse carro, meu irmão. Vocês acham que não, mas é. Olha lá, ó. 15 doleta são 24 centavos de dólares. Ai, Mike, seu miserável. Você colocou só 15 dólares. Galera, 15 dólares dá quase 6 galões de gasolina. Cada galão aqui tem de 3 a 5 litros. Eu não sei certa medida. Mas se você foi bem, coloquei 6. Então, tipo, tem mais de 10 litros de gasolina no tanque. É bastante, não é? Bom, vamos voltar lá pra casa então. Partiu. E bom, depois de comer e dar uma volta de Mustang aqui nos Estados Unidos, eu quero falar com vocês um assunto que vocês estão me perguntando muito. É um assunto que muita gente tá me perguntando nos comentários. Muita gente tá pegando, me mandando mensagem lá no meu Instagram, que é Mike Moraes. Caso você não segue, segue lá. Que é como tá o Jack. Muita gente quer saber o que que o Jack tá aprontando lá em Londrina. Nesse tempo que eu tô viajando, passando um tempo aqui na Mansão Brackman. E bom, como o Jack tá com a minha mãe, eu vou mostrar pra vocês alguns vídeos que minha mãe andou mandando. E algumas fotos e algumas informações do Jack. Afinal, eu sei que vocês gostam muito do Jack, assim como eu. Amo o Jack. I love you, Jack! Hey, Jack! Ele não me escuta. Coitado do cachorro. Cachorro! Saudade do cachorro, meu irmão. Eu tô com saudade do meu cachorro, é sério. Tô com muita saudade, muita mesmo. E galera, minha mãe tá cuidando do Jack, ela tá cuidando como se fosse eu. Eu acho que ela tá cuidando melhor do Jack do que ela cuidou de mim quando eu era mais novo. Você acredita? É sério, galera. Não tô zoando, não tô brincando. Ela tá cuidando, tipo, muito bem do cachorro. Muito bem mesmo. E bom, a primeira coisa que minha mãe falou do Jack é uma coisa bizarra. Minha mãe falou, Mike, o Jack virou um hominho. Eu falei, como assim, mãe? O Jack virou um hominho. Que ele tá de pipi duro. Eu falei, mãe, como assim o Jack tá de pipi duro? O que é que é isso, mãe? Aí ela pegou e falou assim, que o Jack, galera, pegou o pé da minha prima lá em casa e começou a molestar o pé da minha prima, mano. Isso não tem cabimento, não tem cabimento. Só que minha mãe acabou não conseguindo gravar isso, mas ela tirou a foto do Jack molestando o pé da minha prima. Jack, eu não te ensinei isso, Jack. Mas você tá no caminho certo. Já que é o pé da minha prima, beleza. Se fosse do meu primo, não ia ser legal, né, Jack? Olha lá, gente. Foto do cachorro, gente, molestando o pé da minha prima, mano. Olha isso, mano. Olha a marquinha na perna dele, mano. E, Jack. E, Jack. Esse cachorrinho, eu vou te contar bem a verdade, hein, galera. Esse cachorrinho é terrível, mano. Terrível mesmo. E diz que não é só isso aí, não. Diz que ele anda um pouco preguiçoso. Ele anda dormindo, assim, sabe? Às vezes ele dorme. Eu até postei no meu Insta um dia e falei, morreu. Morreu. O cachorro deitou ali, do nada, deitou de lado no chão e ficou dormindo, mano. Ele ficou dormindo, assim, tipo, parecia uma pessoa dormindo morta. Falei, pronto. Morreu o meu cachorro, meu Deus. Mike, olha a folga dele, Mike. Eu dormi no sofá da sala. Esse é o nosso novo sofá da sua sala, Mike. O colchão, olha, ele acordou porque eu cheguei aqui. Mas olha o sono dele, que delícia, Mike. Vontade de engolir essa criatura. Eu não tô aguentando. Muita paixão. E aí, tipo, beleza, né, mano? O bichinho dorme mesmo? Dorme, dorme. Mas quando ele tá acordado, minha mãe falou que ele tá muito atentado. Diz que, mano, ele tá terrível. Terrível, galera. Terrível mesmo. Minha mãe já ama ele. Com certeza já deve gostar mais dele do que de mim. Olha isso. Meu Deus. E diz que ele tá tão transtornado, mas tão transtornado que ele tá arrumando treta com melancia. Isso mesmo. Se fosse contra cachorros, se fosse contra pessoa, beleza. Mas com a melancia. Mano, tinha que ser o Jack Daniel mesmo. Tinha que ser meu cachorro. Esse sim é um cachorro louco da cabeça. Esse é o meu cachorro. Eu amo esse cachorro, moleque. Que ele tretou com a melancia. Vê se pode, mano. É triste de falar, mas eu não sei se o Jack vai gostar mais de você ou não. Porque tu morrendo de medo de uma melancia. E você, como você diz, gorda é foda. Você quer tomar milkshake, então não sei. Você fica tomando milkshake aí, nesse lugar maravilhoso. A hora que você chegar aqui, Jack não quer mais saber de você não. Porque ele tá com medo, um medo. Você não tem noção da melancia. Dá uma olhada. Já correu pela casa inteira atrás dessa melancia. E não chega perto dela. Não tem condições. Olha o medinho. Vamos, Jack. Pegar a melancia. Vamos, Jack. Chega perto e se manda. Vai, Jack. Pega a melancia. E bom, tem mais coisa também, galera. Ele tá dando lé no meu pai. Meu pai também fica com ele, às vezes. E diz que o Jack, mano, fica correndo pra lá e pra cá. Ele foge do meu pai e vai brincar na grama. O problema da grama é que a grama gruda um monte de negócio lá em casa. Por que que gruda um monte de negócio? Lá na grama de casa tem tipo uma praguinha, sabe? É um negócio que gruda nos pelos, gruda na roupa, gruda no corpo. E quando eu piso lá, eu que tenho o pé peludo, tem esses pelinhos assim no pé, sabe? Gruda tudo, aqueles negocinhos verdes assim no pé, sabe? E no cachorro. Não, é muito diferente. Ele pega e o cachorro fica todo verde, mano. Fica tudo cheio de negócio. E ele tá deixando meu pai doido. Meu pai tá doido. Fala, Jack, o que você tá fazendo? Esse é meu cachorro, papai? Esse é meu cachorro louco da cabeça. Vem, Jack. Vem. Jack, sai daí. Jack. Sai daí, cachorro. E o bichinho é tão louco da cabeça, mas tão louco da cabeça, que ele não deixa minha mãe nem lavar a louça. Sim, galera. Ele fica mordendo o pé da minha mãe enquanto ela lava a louça, mano. Eu não tô entendendo. O Jack, mano, ele tá pior do que antes. Ele tá pior do que antes. Pelo que eu vi nas fotos, ele não cresceu tanto ainda. Por quê? Faz 10 dias só que eu tô viajando, né? Então não deu tempo do cachorro crescer tanto. Não deu tempo dele virar um dinossauro ainda, né? Tem gente achando que o cachorro já tá gigante. Mas não é assim, o cachorro demora um pouquinho pra crescer. É lógico que ao longo dessa viagem que eu tô fazendo, ele vai crescer bastante. E na hora que eu voltar, ele já não vai tá no mesmo tamanho que ele tava quando veio. Que quando ele veio, ele era bem pequenininho assim, ó. Vou mostrar uma foto pra vocês de quando ele era, quando ele chegou. E agora, o jeito que ele tá. Ó, ó. Cês viu, hein? Dá uma diferença, sabe? E nesse um mês, eu acredito que vai mudar bastante. Mas também, ele não vai virar um dinossauro igual eu falei. Vai crescer um monte assim. Afinal, o Jack é um pug, e pug não cresce tanto, entendeu? Bom, galera, espero que vocês tenham gostado aí das notícias que eu trouxe sobre o Jack. Muita gente tava me perguntando, muita gente queria saber. E tá indo tudo bem, minha mãe tá cuidando dele, o bichinho tá lá terrível, como sempre. Graças a Deus. Hey, Jack! E bom, se você gostou do vídeo, já sabe, deixa o like aqui, se inscreve no canal. Você tem que se inscrever no canal, porque todo dia tem vídeo novo. Meio dia tem vídeo novo, em ponto. E se você não tiver inscrito e não deixar like nos vídeos, o YouTube não vai te avisar que saiu vídeo novo. É, o YouTube vai fazer isso com você sim. Então já não basta nem estar inscrito, tem que dar like também. O YouTube tá cruel, galera, tá cruel. Dá like! Mas bom, conto com vocês aí, sei que vocês vão me ajudar deixando like. É um monstro. Comenta aqui abaixo o que vocês acharam deste vídeo. Se vocês querem que daqui uns 10 dias eu trago novas atualizações do Jack pra vocês. Beleza? Bom, vamos encerrando por aqui. Muito obrigado a todo mundo que tá acompanhando. E até a próxima, hein? É nóis! Valeu! Fui! Fui!